Eu vou dizer maratonista Que pesão gostoso Vai ser corredora de montanha igual a mãe Vai chorar Seus bobos Seus bobos Seus bobos Eu parei com 5 dias de vida O que é que levou de cabeça? É muita mão gente É muita gente Eu tava de boa Eu tava só querendo Curtir um colinho da mãe E ninguém me acordou Que cheio Que cheio É muito legal Não tem nada Com a gente É muito legal É muito legal É que isso demora Mas a gente tá gostando da conversa É que a gente esquece Mais e menos quando eu gosto Tá passadinha Então, daí você torna a forma E o que é que ele cê tá um porco E o que é que ele cê tá um porco E o que é que ele cê tá um porco Música 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 Tanto que ela arrumou só 20 minutos, né? Só curtir ela, hein? Botou de novo. Música Música